Olá, poda de todo meu Brasil! Hoje nós vamos falar de Playstation 2, hein? O vídeo é sobre Playstation 2? É, Playstation 2. Ah, então olha aqui, ó. Sejamos sinceros, todo brasileiro pelo menos jogou uma vez Playstation 2. Não tem jeito, esse é o Playstation que marcou uma geração com seus jogos maravilhosos e com os gráficos que foram evolução na época. E não tem como falar de evolução nos gráficos, evolução de jogo e Playstation 2 e não lembrar do clássico do GTA San Andreas, não é mesmo? Que é simplesmente o jogo mais famoso e vendido do Playstation 2. Mas obviamente tem muitos outros exemplares do Playstation 2, como o exemplo do Medalha de Honra. Ou então, obviamente, o grandioso Goodall Fork, pelo amor, quem jogou na época quando era criança, rapaz, no Playstation 2, achava que era a vida real, que era um mundo pós-apocalíptico. E muita diversão. E sim, se você for uma criança no começo dos anos 2000 e não ficou perdendo tempo na punheta no banheiro, você com certeza deve ter jogado algum jogo meio desconhecido que quase ninguém conhece. Eu sou essa criança. Toda vez que minha avó ia na feira, eu já pedia pra ela trazer um jogo de Playstation 2 ou me levar mesmo pra eu mesmo escolher. Mas o jogo que eu vou falar aqui nesse vídeo, rapaziada, é um jogo que o meu pai comprou pra mim, né, na feira. É tipo assim, ele não sabia, né, ele só viu que tinha uma caveira na foto, ele achou que era um jogo de tiro, um jogo de polícia, né, então ele logo foi e pegou pra mim. É isso mesmo, meus amigos, nesse vídeo aqui vamos falar sobre nostalgia, mais especificamente de um jogo bem desconhecido do Playstation 2. Desconhecido entre aspas, né, até porque ele fez um baita de um sucesso, né, um sucesso aí bem legal. O problema é que basicamente só fez sucesso no ano de lançamento e mais um ano pelo menos, porque depois, basicamente, né, o Billy, obviamente, foi ofuscada pela nova geração de consoles e também os jogos maravilhosos que o Playstation 2 não nos oferecia, né. Mas ele é um tipo de jogo que não merece ser desconhecido. Então eu estou aqui pra fazer esse trabalho pra vocês, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver essa relíquia, um pouco da história desse jogo, os personagens, como é que está hoje e tudo mais, porque esse jogo aqui, rapaziada, é simplesmente o jogo mais louco do Playstation 2, é mais louco que a tela de aça anda. Você não acredito. É isso mesmo que você ouviu, então se você já tá ansioso, então capricha no like aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você nunca jogou esse jogo, eu recomendo demais você jogar, há uma chance pra ele. E se você já jogou, bora relembrar aqui comigo, bora sentar comigo aqui, dá a sua mão aqui e vamos mergulhar juntos nesse poço de nostalgia. Bora! Então solta a vinheta aí que hoje nós vamos falar do jogo mais louco do Playstation 2, Jackass T-Game. É meus amigos, se vocês estavam antenados lá no começo dos anos 2000, vocês com certeza devem conhecer um grupo de jovens que faziam peripécias malucas, em aonde o Everson Zoy tirou sua inspiração pra fazer seus desafios hardcore. Todo mundo sabe, desde o começo galera, que eu me inspiro muito no Jackass. Se tiver essa música aqui que vocês sempre ouvem no vídeo, é de lá, meu. Pagulho é doido mesmo, rapaz. É isso mesmo, eu estou falando de Jackass. Essa musiquinha me traz grandes lembranças. Legal e bonito. Até porque Jackass T-Game, que é o jogo que nós vamos falar aqui, é simplesmente o jogo da minha infância. Não teve outro jogo que eu joguei mais que Jackass T-Game, eu joguei mais que Medalha de Honra, eu joguei mais que League of Night Club, eu joguei mais que GTA Thunder. Tanto que a capa que eu tenho aqui, ó, é só a capa, tá um pouco amassadinha, tava guardado, porque o disco simplesmente... Parou de funcionar e durou, durou bastante. E eu realmente fico agradecido por ter feito a minha infância esse jogo. Mas enfim, realmente, se vocês conhecem o grupo Jackass, você com certeza vai pensar... Ué, mas eles tiveram um jogo? Não. Sim, meus amigos, eles tiveram sim um jogo e foi um jogo maluco. E eu vou contar um pouco da história aqui pra vocês. Quase ninguém falou sobre um pouco mais da história do jogo, né? Então, vem comigo nessa. Jackass T-Game é um jogo de ação e aventura lançado em 2007 para Playstation 2 e PSP, onde a produtora foi a Seed Interactive e a editora foi a Empire Interactive. E também foi lançada pra Nintendo DS, rapaziada, onde a produtora foi a Sensory Sweep Studio e as editoras foram a Red Mile Entertainment e a MTV Games. É mesmo, é? E basicamente o jogo é bem simples, ele basicamente se baseia no programa de TV do Jackass, né? Ou seja, são sete capítulos com vários mini-jogos cada, onde você tem que fazer loucuras em cada um deles. Assim como no próprio Jackass, onde eles também faziam loucuras inimagináveis. E as peripérsias já começam logo no primeiro capítulo, né? Logo no primeiro desafio que aparece lá, que se chama Pachinco Precipice, que é onde você tem que lançar um dos personagens de ladeira abaixo, no morro abaixo. Quanto mais osso você quebrar, melhor. Já deslocou tudo ali, fraturou ali todos os ossos. Já quebrou tudo. Nossa, caiu com a bunda ali. Nossa! Obviamente ele foi baseado no programa, mas nem todos os desafios também foram baseados no programa. É porque se eles foram cumprir todos os desafios do programa, ia ficar um pouco chato. Tem alguns desafios que não servem pro jogo. Então eles tiveram que inventar alguns desafios pra ficar bem melhor e bem mais dinâmico o jogo. Vamos por exemplo, tem um desafio que você tem que literalmente entrar numa boia, entrar no esgoto, chegar na linha de chegada, só que no meio. Tem lá, no meio do esgoto da cidade também tem tipo um furacão, tá ligado? Tem jacaré. Vou te pegar. Não! Não! Então é óbvio que eles não iam fazer isso na vida real. Isso aí foi basicamente criado pro jogo, pro jogo ficar mais dinâmico, né? Eu já entendi agora. Também tem um que eles estão dentro daquelas bolas, tá ligado? Aquelas bolas que você fica rolando e tal. Entendi foi nada. Todos os personagens bataram pra um jogar o outro do prédio, tipo um prédio gigante. Então é óbvio também que não foi copiado do programa, né? Alguns foram sim copiados do programa, né? Pra se basear ainda mais. Só que alguns eles inventaram pro jogo ficar bem melhor, né? Pra ter desafios bem mais variados que você pode fazer só num jogo. Bom, os personagens do jogo são basicamente os mesmos do programa. Não, é sério. É literalmente os mesmos. Basicamente, no jogo, né? Vocês podem ver que são iguaizinhos na vida real, né? Como por exemplo, tem lá o Johnny Knoxville, que é o líder do grupo. Tem o Steve O, que é o membro mais louco do grupo. Tem o Chris Pontius. E tem o resto dos membros lá. Tá praticamente todos os membros do grupo lá nesse jogo. Exceto o Bamargera, que foi um dos primeiros membros, né? Do Jackass. Que ele tinha contrato com outra empresa pra aparecer só em um jogo. Então acabou que não deu pra ele aparecer no jogo do Jackass. Que merda, hein? E basicamente, quando você começa o jogo, eles sempre começam com a skin básica deles, né? Com a roupa normal. E ao longo do jogo, né? A ponto que você vai jogando, você vai desbloqueando skins, né? Algumas skins são roupas que eles já usaram no programa, né? Mas basicamente é isso sobre os personagens, né? Ao longo da jogatina, você vai desbloqueando novos personagens, né? E eu nem preciso falar que os personagens do jogo foram dublados pelos próprios personagens da vida real, não é mesmo? Tanto que no bônus do jogo, aparece lá algumas imagens dos próprios participantes do Jackass dublando seus personagens no jogo. Bom, o modo do jogo era basicamente bem simples. Era tão simples que até seu avô conseguia jogar sem problemas. Bom, o jogo era separado em 7 capítulos, né? Cada um com mini-jogos. Cada mini-jogo era um desafio que você tinha que completar e tentar completar com o máximo de pontos, com o máximo de tarefas completadas possíveis, cada uma delas, né? Tendo que fazer coisas específicas dentro do mini-jogo pra você poder platinar, entre aspas, né? Aquele desafio. E aí depois que você conseguia pontos suficientes naqueles mini-jogos, você conseguia passar pro próximo capítulo. No caso, são 7 capítulos, né? E quando você passava de cada capítulo, você conseguia uma cena do programa real do Jackass. Legal! Basicamente isso se repetia em toda vez que você passava os capítulos, e você conseguia um corte real do programa do Jackass, né? No próprio jogo, você poderia assistir quantas vezes quiser. E era basicamente isso, né? Você tinha que completar o máximo de pontos possíveis naquele capítulo. Em cada mini-jogo, você tentava fazer o máximo de pontos possíveis. E você ia passando até o seu sétimo capítulo, onde você conseguiria zerar o jogo e você poderia começar de novo. Mas não se preocupe, porque antes de você poder zerar de novo o jogo, você podia ir na loja do próprio jogo e com o dinheiro que você ganhou de todos, né? Aquelas conquistas que você foi ganhando em cada fase, que você conseguiu completar elas em cada fase. Você juntava um dinheiro, você poderia comprar as skins dos carros que tem lá, os carros de golfe, né? Por exemplo. Você poderia também comprar as skins daquelas bolas que ficam lá dentro pra tentar arremessar um ou outro prédio. Então, você poderia comprar skins daquilo lá. Tem muitas coisas lá que você poderia comprar skins, né? Pra você poder, tipo, por exemplo, zerar de novo, com as novas skins já pra você poder ter uma variedade aí. Além de, claro, ter os cortes, né? Do programa do Jackass que você desbloqueou através dos níveis que você também vai poder ver. Além de, claro, né? Tem os bônus, né? Por exemplo, você pode ver os vídeos que eu te falei, né? Que é eles próprios dublando seus próprios personagens, né? Que é um sarro. E também, é claro, pode ficar de fora o modo multiplayer. O modo multiplayer nada mais é que você jogar basicamente os mesmos minijogos. A diferença é que você com um amigo, né? Ou seja, você vai disputar cada um pra ver quem é o melhor nos desafios Hardcore. Agitação! Que aqui é bagulho é Hardcore! Agora vamos falar da recepção do jogo na época. Apesar das notas não serem tão boas, como por exemplo, no Metacritic, a versão de PS2 e PSP foi de 58 de 100. E a versão de Nintendo DS, que era um pouco mais diferente, era mais mundo aberto, né? Um pouco mais diferente do Jackass The Game que a gente conhece aqui do PS2, né? Tem uns gráficos, na minha opinião, um pouco piores. Tem a nota de 35 de 100. Então, vendo essas notas, você vê que a crítica não gostou muito do jogo. Com certeza não! A crítica achou o jogo muito repetitivo, muito entediante, e não muito fiel aos programas. Mas, por outro lado, os fãs de Jackass, né? Os fãs do programa gostaram muito dos jogos, né? E sim, falaram que o jogo é fiel ao programa, e que tem muita validade de coisa pra fazer. Dois cocôs em delícias. Coletei já os cocôs em delícias. Eu só peguei um atalho. Ai, caralho, porra do jacaré, viado! Não, jacaré, não! O jacaré quase comeu meu cu aqui, nego! Não é só o modo história que dá pra fazer também. Tem os bônus também, tem como você comprar as skins, e também tem os cortes do programa do Jackass, e mais alguns filmes pra você poder assistir no próprio jogo. Além também, é claro, tem um multiplayer, que você pode jogar com seus amigos dos mini-jogos, né? Os desafios, e poder saber quem é o cara mais hardcore do pedaço. Na minha opinião, eu não entendo muita crítica, porque o jogo é sim fiel ao programa. Tem desafios malucos lá. Isso quer dizer que não é fiel em questão dos desafios? Eles estão de brincadeira comigo, rapaz. Eles são de sacanagem! Não tem como eles botar todos os desafios que eles fizeram no programa no jogo. Tem alguns desafios que não servem pra criar um jogo. Por isso que eles pegaram alguns, um ou outro desafio que eles fizeram no programa, mas eles inventaram a maioria, por quê? Porque é um jogo, então, obviamente, você quer fazer coisas piores do que eles fazem no programa. Eu sou obrigado a falar. O que faz eu não entender mesmo, foi que o Jackass até conseguiu alguns prêmios por esse jogo. Como, por exemplo, a versão de PSP foi premiada como o jogo do mês na IGN em setembro de 2007. E também teve outros prêmios, ou seja, o jogo realmente foi bom pra época. O jogo vendeu cerca de 500 a 570 mil cópias. Tirando o fato, é claro, da grande pirataria daquela época. Então, Sinkrit, você está errada! Então é isso, galera. Esse foi o vídeo contando um pouco da história, como é que era o jogo e tudo mais sobre o Jackass The Game. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse jogo realmente não fez um sucesso como se imaginava, até porque o jogo foi feito realmente pra isso, pra tentar surfar no hype do Jackass. Só que, infelizmente, não teve o sucesso que esperavam, até porque o jogo, para os padrões de 2007, não eram aquelas coisas mesmo. Hoje em dia, ele é mais um produto para colecionadores de jogos de PS2, né? Não se vende mais em lojas físicas ou virtuais, apenas naquelas lojas de compra e venda como o Mercado Livre. Ou seja, totalmente esquecido pelo público jogador de PS2. As antigas já! E também é compreensível a falta de sucesso dele na época, até porque na mesma época lançou Super Mario Galaxy, lançou Uncharted Drake's Fortune, lançou Goodyear Core 2. Então, com certeza, um jogo com uma qualidade de gráfico não tão boa mesmo pra época, iria, né, não fazer tanto sucesso assim, comparado com esses jogos que eu acabei de falar que lançaram na mesma época. Maldade, cara! Mas o importante é que ele fez um sucesso considerável entre os fãs do Jackass, não fez tanto sucesso com a Kit, mas foi sim um clássico do PS2, que, na minha opinião, merece ser jogado por bem mais gente, apesar que, também, né, hoje em dia com o avanço da internet, mesmo assim, muita gente ainda não conhece a existência desse jogo. Então eu convido você aí que tem o PS2 em casa, vai lá na sua loja lá de... naquela sua loja de compra e venda, né, como Mercado Livre, por exemplo, procura lá o Jackass The Game, barato, tá baratinho hoje em dia, vale muito a pena, tá, você conhecer esse jogo, você que é fã do Jackass, ou até quem não é também, mesmo que você não é fã do Jackass, você vai se divertir com o jogo, e tá aqui a minha recomendação, apesar dos críticos não quererem. Beleza! Então, mas agora eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque, rapaz, informação sobre esse jogo é super escassa, eu demorei bastante pra fazer a pesquisa desse vídeo, né. Deixa o like aí, porque esse vídeo também deu um trabalhinho bom, então, ó, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, me sigam nas minhas redes sociais, que é arrobaPandaZoeiro no TikTok, e arrobaPandaZoeiroOFC no Kawaii e no Instagram. No Instagram eu tô muito ativo, sempre postando stories, sempre postando fotos, postando vídeos exclusivos, no TikTok e no Kawaii também, vídeos exclusivos, sempre postando antes os vídeos curtos, alguns eu nem mando no YouTube, eu posso só lá, então, ó, me segue nas minhas redes sociais, que tá bom demais. Se você tem uma graninha extra aí pra me ajudar, seja membro do canal, o dinheiro vai ser 100% retornável para arrumar o canal, né, pra arrumar iluminação, pra arrumar microfone e tudo mais, então, ó, seja membro aí quem puder. E é isso, galera, obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e... Tchau, carai! Tchau, 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 tchau!